Boas só, bem-vindos! Eu sou o Mac e hoje aqui no canal vamos abrir aqui estas 15 piques garantidas de 75 mais de escolha de 3 jogadores. Vamos também abrir o pack garantido de 85 mais, espera aí que saia uma carta bastante interessante e ainda o pack Hero em formato Roleta. Portanto, se vocês estão acertados, pessoal, antes de seguirem para o vídeo não se esqueçam de deixar aquele like para apoiar, subscrever ao canal aqui em baixo e ativar o sininho se forem novos. E se me quiserem seguir acompanhando nas redes sociais, Mac90 no Instagram, Mac901 no Twitter e Mac90 underscore no TikTok. Vamos seguir então já de seguida para estas piques. Eu tenho aqui 15 que eu fiz mesmo antes de expirar isto. Eu estou a gravar o vídeo na quinta-feira à noite e eu fiz tipo isto mesmo antes destas piques expirarem. Portanto, vamos então abrir e vamos ver o que é que vai sair aqui. Portanto, vamos começar. Pumba! Já se tem. Rebites. Ok. Aqui vamos sempre ter o que tiver mais rating e por aí fora. Portanto, vamos aqui já despachar também agora a última. Bora! Ok, calamarites. Estas piques eu não dei quase nada, tipo, eu tenho aqui um monte de jogadores repetidos, então eu tive pena de só ter feito estas 15, porque senão eu tinha feito para umas 30 ou 40. Mas, bora! Já tenho estes dois, vamos. Vamos! Lossano. E, bora! Já tenho estes todos, agora é arriscar. Eu acho que são todas on travel, portanto... Bora, bale! Abrimos aqui 15, pessoal, faltam 10! 10, 10 dinheirias. Bora! 3! Ok, Arturo a poupa, vamos para o Arturo. Vamos! Agora o meu foi um 83, Arturo a poupa, bora! Vamos! Oh, Savito já temos, já é pena, é pena, é pena, é pena, mas vamos lá, bora! Vamos! Olha lá, pelo menos um all-out. Sei lá... É que o Zin 5, se eu estou repetindo. Bora! E aí? Nada, dá-me qualquer coisinha! Outro Lozano! Não, 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 já temos, já temos. Calma, calma. Bora, e aí? Lucas de Digny. Ok. Ao menos que venha um Mendizito só para eu vender o meu. Bora! Ok, Davi Ners. Bora! Jesus! Em 15, o melhor foi um 84 que eu acabei por não escolher, que era o Savits. Deixa eu ver, quer dizer, ainda não abri esta, mas... Boa-me-ei! Olha lá! Nada, nadinha. Bem, está mal. Se abriram também estas piques, digam-me só nos comentários abaixo o que é que vocês sacaram. E agora, pessoal, temos aqui o pack jogador raro de pontuação 85+, e o pack hero que vamos abrir em roleto, ok? Se fizeram os 85+, também, deixem nos comentários abaixo o que é que vocês sacaram. E assim, é no pack hero. Estou curioso. Eu já vi um rapaz que mandou para o Instagram sacar o Cristiano Ronaldo, aquele da Champions, a versão da Champions, aqui neste 85+, portanto, um abraço para ele. Bora! Que me dê sorte! Acabou tudo. É o jordial. Oh meu, ainda assim, mas já o tenho! Por acaso não o tinha, não. Oh pá, mas... Jesus, meu... Bora! Também não gastei quase nada a fazer isto. Pessoal, vamos abrir agora aqui o pack de hero da pré-reserva, ok? Eu obviamente vou esconder aqui o meu ecrã, vou esconder também aqui o ecrã do vosso lado, e durante esta abertura não se esqueçam de deixar aquele like, ok? Portanto, vamos então esconder aqui, apagar aqui o meu ecrã, vou acabar para abrir agora, já está e vou apagar o ecrã. Ok, já apaguei o ecrã. Pessoal, e agora, enquanto estamos aqui a ver o jogador vai-se ir na animação, etc. Tão aqui os heroes. O que é que eu gostaria de sacar, obviamente? Ginola, sem sombra de dúvidas. Dinatale já ouvi-lhe que é muito ágil, embora difícil de encaixar, mas pronto. Ginola era, de facto, o... Acho que é o que toda a gente quer sacar. Depois, Abey de Pelé, acho que é muito interessante. E ainda, Córdoba. O resto, honestamente, acho que não me entra assim. Um colo também não me parece ser nada mau. Mas ainda assim, era mesmo o que eu disse. Dinatale, Abey de Pelé, Ginola, Córdoba. Um destes quatro. Claro que a prioridade de sacarmos alguma coisa que não seja isto é muito grande. Portanto, vamos seguir. Eu acho que o jogador já deve estar aberto nesta altura. Portanto, pessoal, se ainda não deixar o like, não se esqueçam de deixar o like. Ok, um grande abraço. Deixem-me só ligar aqui o ecrã. E agora, pessoal, vamos. Ele já está aberto. Portanto, vou então agora cortar esta parte e vou colocar naquela parte onde vou por nacionalidades dos jogadores. Ok? Portanto, até já. Já aqui estamos. Vamos então agora começar nada mais, nada menos por México. Não queremos sacar o Campos. Já tenho redes e o Campos não dá para encaixar com ninguém. Isto eu meti especial, portanto, vai abrir aqui de certeza. Já agora, antes de eu começar esta roleta, para quem abriu este pack, digam-me agora nos comentários neste preciso momento quem é que vocês sacaram. Ok? E não se esqueçam de deixar aqui a like, pessoal. Ajuda imenso a mim. Ajudem-me aqui o canal. Um grande abraço. Bora. A México já nos livramos. Portanto, vamos agora à Colónia, onde podemos sacar-me do deck. Também não vinha nada a calhar. Ai, mano, é o Chesney, meu Chesney. Jesus. Próximo. Vamos à Rússia. Mostra o boy. Vamos ver se chegamos àquele top 4 era top, mas... Bora. Bem, 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 bem. Dempsey. Portanto, Estados Unidos da América. Austrália. Ai, ai, Jesus. O que é que eu caílo? Não. Não. Arábia. Vamos aqui para o... Al-Jaber. Bem, já nos livramos de 5. Vamos agora para a Suécia. Também é muito mal. Ludgenberg. Crack. Todos estes serão cracks na realidade. Agora, aqui, nem por isso. Já foi. Vamos agora à Noruega, pessoal. Solskjaer. Solskjaer. Ou só Skyrim, não sei se por aí. Jesus. Bem. Já vamos quase. Falta-nos 1, 2, 3, 4, 5. Para que percebemos àqueles que interessam. Portanto, República da Irlanda. Vamos aqui ao... In. República da Irlanda. Please, não. Eu já vi o Solskjaer jogar com ele contra a menina. Não. Temos aqui Robby. Kim. Ela até nem tem, nem tem assim, a nível de stats, agilidade e tudo e finalização. Não é, não é mau. Agora. Muito, muito, muito malzinho. Muito malzinho. Pá, é o que é. É o que é. Vamos adicionar aqui o Kine na nossa equipa. É complicado sacar aqueles que eu disse porque são só 4. São 4 no meio de pai de uns 15. Era, obviamente, muito difícil sacar aqui alguma coisa que fosse interessante. Ainda assim, é um Kine que vai jogar como super sub. Não, é assim, ainda, se calhar ainda joga a titular ali para entrar ali, digamos, encostamos o Son, não é? Fica o Son. Ai, dá green e tudo ao Ronaldo. Ora para isto. E vai jogar para a linha? Quem sabe? Se ele for rápido, que é B? 88. Quanto é que tem o Son? 89. Não, não. Ele é mais rápido. Apenas tem mais equilíbrio. Não sei. Já se vê, pessoal. Portanto, muito obrigado a todos vocês que estiveram desse lado e assistiram e apoiaram aqui. Mais um vídeo de FIFA 22. Tivemos aqui o PEC Euro, tivemos 15 garantias de 75 mais na escolha e tivemos também o PEC de 85 mais. Um vídeo que trazia muito boas intenções. Um grande abraço. Fica bem. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.